Música Estala é, 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 estala é Jom bate a bozimeca, 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 jom bate a bozime Estalá, socorro, 점é do estado Estalá, socorro, nunca eu sou Estalá, socorro,stalo en Uno de você Estalá, socorro, acontece Essendo! Cumala! Eu para , tá bom EJ overwhelm o ainda O que? Amém. 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 Não me adoram de me resumir Resum, resumir, não me adoram de me Não me adoram de me resumir Da sara que sangue e não te orçam no Monanda que cabi e se te apariou no Cando a majura, jura, cando a farba se Aqui é o meu coração, eu vou dar uma vida No me adoram de me resumir Da mo barna não me adoram de me resumir Da mo barna não me adoram de me resumir Música 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 Música